Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo, lembrando que na indicação não é de compra nem de venda, apenas um bate-papo. CVC. CVC também bem complexo, né galera? O pessoal aí, os players não estão deixando andar nem pra cima, nem pra baixo, nem pro lado. O papel tenta esticar, foi até 1,93, aí os caras já realizam e quase fecham na mínima do dia. Então continua naquela lateralização que conseguimos perceber no semanal, mas é um papel que eu particularmente no momento também não mexeria. Por que não? Porque o setor tá muito ruim, né? As aéreas estão falindo, o papel depende diretamente desses caras, então se você pode entrar em algo que vai te dar menos dor de cabeça, é mais viável. Sem levar em consideração esse comentário, região de alvo pra compra, o suporte 1,70 e rompimento no momento acima de 2 reais, né? Fechar acima de 2 e se manter pra poder se afastar o máximo possível dessa região. Quanto mais perto do 1 real, maior a possibilidade de grupamento. Falou em grupamento, o negócio já começa a ficar estranho. Saiu do grupamento, os caras tendem a jogar pra baixo, o mercado tá desse jeito. Então evitar ações na casa do 1 real ali é a melhor opção do momento, beleza? Então é isso aí, CVC por enquanto totalmente lateral, desde o dia 15 do 4, andando de lado até agora. Já estamos falando aí de 115 dias e não deixam ir pra lado nenhum. Quem quiser especular só tem que se atentar a esse 1,70 e fechamento acima de 2 reais, clareia. Descritivo do vídeo tem o link pro meu curso de análise técnica e também meu celular. Me chama lá, valeu. Obrigado.